Certos amores demoram pra se deixar Às vezes nem mesmo o tempo é capaz de apagar Devolva as cores que um dia resolveu me tirar Só quero ser livre, mas não paro de pensar Porque a gente sente falta um do outro sem nem mesmo perceber A gente finge que esquece, mas no fundo sabe que não vai esquecer Você sabe que foi bom, sabe que valeu a pena Deixa isso pra lá, nossa vida é passageira Se ainda pensa em mim é porque valeu a pena Você sabe que foi bom, sabe que valeu a pena Deixa isso pra lá, nossa vida é passageira Se ainda pensa em mim é porque valeu a pena Sem história mal contada, tenha fé na caminhada Lembro logo do risada, pessoa certa, hora errada Mas se foi bom, então valeu a pena Porque a gente sente falta um do outro sem nem mesmo perceber A gente finge que esquece, mas no fundo sabe que não vai esquecer Você sabe que foi bom, sabe que valeu a pena Deixa isso pra lá, nossa vida é passageira Se ainda pensa em mim é porque valeu a pena Você sabe que foi bom, sabe que valeu a pena Deixa isso pra lá, nossa vida é passageira Se ainda pensa em mim é porque valeu a pena Certos amores